Agora Seja o meu céu Seja o seu céu Seja o meu céu Seja o seu céu O céu azul do meu destino O céu de carne e de gareleiro O céu de couro nordestinal Onde eu e com o Joel Procuro o fogo de Prometel Do caminho de Santiago É o caríssimo anual Três marias, sol de estrelas Constelações dos meus cabelos No céu, no céu, no céu Para ver o céu, no céu, no céu Com o meu bairro estarei Rezinhando um outro céu Com o meu bairro estarei Rezinhando um outro céu Onde brilhem os olhos seus Onde brilhem os olhos seus Seja o meu céu Seja o seu céu Seja o meu céu Seja o seu céu O céu azul do meu destino O céu de carne e de gareleiro O céu de couro nordestinal Onde eu e com o Joel Procuro o fogo de Prometel No caminho de Santiago E o Francisco e Isabel Três marias, sete estrelas Constelações dos meus cabelos No céu, no céu, no céu No céu, no céu, no céu Com o meu bairro estarei Rezinhando um outro céu Com o meu bairro estarei Rezinhando um outro céu Onde brilhem os olhos seus Onde brilhem os olhos seus Seja o meu céu Seja o seu céu 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 Aplausos